E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal que é o canal do Aldrin e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento nessa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Anticeri. Hoje, seguindo no assunto o Marcilio Fittino, a gente vai falar sobre a concepção dele do amor. Ele traduziu o banquete de Platão para o latim e em cima desse texto escreveu uma série de comentários que desenvolvem uma concepção própria de amor inspirada no amor platônico, no amor de Platão. E é isso que a gente vai estudar hoje. Mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito do vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bom, você pode clicar nos links aí embaixo para comprar os livros do Reale na Amazon para você vai sair o mesmo preço do que se você comprasse normalmente, mas uma comissãozinha vai vir para mim. Então, muito legal, não é mesmo? Além disso, vocês podem fazer uma doação pontual pela minha chave Pix que está embaixo, pelo botão Valeu, ou por um Super Chat eventualmente aí quando estiver rolando alguma live no canal. Além disso, vocês podem... Bom, além disso, tem uma outra forma que é a melhor de todas elas para vocês me apoiarem, que é o Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso, a partir de R$2,00 para me doar mensalmente. Assim, por mais que você dê pouco dinheiro, porque só R$2,00, enfim, pode parecer que não faz tanta diferença, mas como você vai me dar todo mês, isso me dá uma segurança a longo prazo que é muito boa para eu me planejar com os gastos aqui do canal. E além de você, como consequência do Apoia-se, ficar muito feliz por estar me ajudando, você também pode... Aliás, você também vai receber um agradecimento aqui no começo dos vídeos. Você vai receber um muito obrigado sempre aqui. Então, eu gostaria de agradecer ao Denício, ao Cássio, à Andressa e ao Luiz, que são nossos quatro apoiadores do momento. Então, obrigado, gente, muito obrigado mesmo. E você que ainda não apoia, sinta-se convidado a apoiar. Mas, enfim, vamos para o conteúdo do vídeo. Bom, gente, como eu estava dizendo, hoje a gente vai falar sobre a concepção de amor do Marcílio Fitino, que é uma concepção de amor muito inspirada por Platão, mas uma concepção platônica cristianizada. Vamos ver alguns detalhes sobre isso hoje. Bom, vamos ler aqui o que o Real diz e a gente vai comentando depois. Estreitamente ligado à temática da alma, está em Fitino o tema do amor platônico, o amor socrático. Então, isso tem uma relação muito íntima com o tema da alma, que foi o tema do nosso último vídeo. Na verdade, o tema do último vídeo foi o cosmo e o papel da alma no cosmo, na estrutura da realidade, que, como a gente viu, é um papel de cópula, de nó entre o que está em cima e o que está embaixo, entre as realidades superiores, inteligíveis e as inferiores, materiais, corporais. A alma se situa justamente nesse meio, de modo que ela consegue amarrar tudo na sua própria natureza. E muito vinculado a esse tema, então, está o tema do eros, do amor, que, nesse caso aqui, é o amor platônico, o amor de Platão. Não o amor platônico no sentido que a gente usa geralmente, mas o amor de Platão. O amor como concebido pelo Platão lá no banquete. Então, ele vai, justamente, trazer a questão do eros platônico, entendido por Platão como força, que a visão da beleza eleva o homem ao absoluto, dando-a umas asas de que necessita para retornar à sua pátria celeste. Então, essa é a concepção de amor do Platão. A gente tem um vídeo aqui falando sobre a concepção de amor do Platão, mas, honestamente, eu nem me recordo se esse vídeo está bom ou não. Eu gravei há, sei lá, acho que três anos... Bom, foi lá no comecinho do canal, né? Deve ter três anos já. Eu nunca tinha lido o banquete. Então, provavelmente, não estava tão bom assim. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi trazer o banquete aqui e ler um trecho para vocês, que é o trecho em que o Platão discorre sobre a escala do amor, né? Porque, bom, como realiza isso aqui, né? O Eroso Platônico seria uma força que, tendo em vista a beleza suprema, vai elevando... Aliás, tendo em vista a beleza, de maneira geral, vai elevando o homem ao absoluto, né? Até a beleza suprema, a beleza em si, o belo em si, o tocaló, né? Mas, enfim, é justamente um processo de ascensão que vai ser cristianizado pelo Marcílio Fitino. Mas, então, eu decidi pegar aqui o trecho em que o Platão narra essa subida, né? Que, na verdade, é a Diotima, é a personagem do Diálogo do Banquete, que narra para o Sócrates. Ela diz o seguinte... Quem quiser percorrer nessas questões o verdadeiro caminho deve começar desde a infância a procurar belos corpos. De início, se despuser de um guia seguro, amarás apenas um corpo, ocasião propícia de gerar belos discursos. Então, a admiração pela beleza, essa subida da beleza, começa justamente ao se contemplar a beleza de um corpo individual. De seguida, compreenderá que a beleza de um determinado corpo é irmã da beleza de um outro qualquer, e que, se ele tiver de empenhar-se em pós da ideia do belo, fora o cúmulo da insensatez, deixar de perceber que a beleza de todos os corpos é uma só. Então, aquilo em razão do que a beleza se encontra nos diferentes corpos é uma coisa só. Existe uma coisa comum a todos esses indivíduos, a todos esses corpos, melhor dizendo, que é bela. E é isso que a gente admira nesse conjunto de indivíduos belos. Alcançando esse ponto, tornar-se apaixonado de todos os corpos belos, uma vez que você entende que a beleza está presente em cada um deles, e que é a beleza que você busca. Então, você se desprende de um corpo individual e passa a admirar uma série de corpos belos. E relaxará. E relaxará, por outro lado, a violência do amor de um único corpo, que passará a desprezar por haver reconhecido a sua insignificância. Daí por diante, terá de achar que a beleza da alma é muito mais preciosa do que a do corpo, de forma que uma alma de dotes excepcionais, até mesmo num corpo carecente de viço, é a quanto lhe basta para amá-la e dela cuidar e gerar belos discursos, cultivando de preferência os temas que contribuem para a formação dos jovens. Então, da beleza dos corpos, da beleza comum dos corpos, o Platão passa à contemplação da beleza da alma, aquela beleza mais interior, que, como ele diz aqui, por mais que esteja num corpo que não é muito belo assim, você ainda se admira disso e percebe que aquela beleza ainda demanda, como ele diz aqui, cuidado, ainda merece ser cultivada, e assim por diante. Passando daí para a contemplação da beleza nos costumes e das leis, compreenderá que a beleza é uma só em todos os casos, para concluir, afinal, pelo nenhum valor da beleza corpórea. Então, depois da beleza da alma, a gente vai vendo a beleza dessas coisas que estão relacionadas à alma. São as leis, são os costumes que regem, que organizam a associação dos homens que têm almas. E aí, então, você vai ver que, no fim das contas, a beleza corpórea não tem valor nenhum. Dos costumes, passará para o estudo das ciências, a fim de contemplar também sua beleza muito própria, e abrangendo, assim, num único lance de olhos, o âmbito tão vasto da beleza. E aí não se deixará prender servilmente a beleza de um único objeto. Então, depois da beleza dos costumes e das leis, a gente chega à beleza da ciência, do conhecimento. E aí, nesse momento, você vai conseguir contemplar todo o oceano de beleza e vai se dar conta de que a beleza de um único objeto não é o suficiente. Você não ficará preso à beleza de um objeto particular, mas olhará para a beleza, para essa beleza que permeia todas as coisas belas. E aí, voltado para o vasto seno da beleza e dominando-o com a vista, gerará belos e magníficos discursos com que brotarão pensamentos em barda do seu inesgotável amor à sabedoria. Até que você vai alcançar um determinado conhecimento do belo, que ela vai descrever agora, de última. Perceberá de súbito uma beleza de natureza maravilhosa, precisamente, Sócrates, a que constituirá a razão de ser de seus esforços anteriores. Então, só depois de passar por isso tudo, chegar na beleza da ciência, no fim das contas, que a gente vai perceber, que a gente vai encontrar, vai ter contato com aquilo que a gente estava buscando desde o começo. Para começar, essa beleza última, que é a última etapa desse processo de contemplação, é sempre eterna. Não conhece nascimento nem morte. Não aumenta e nem diminui. Então, não muda de forma alguma. Nem para morrer, nem para nascer, nem para crescer, nem para diminuir. Ao depois, não é bela de um jeito e feia de outro. Ou bela num determinado momento para deixar de ser um pouco adiante. Ela é toda bela. Não tem uma parte bela, uma parte não bela. Nem bela sob tal aspecto e feia noutras condições. Ou aqui sim e ali não. Ou bela para algumas pessoas, porém feia para outras. É aquela beleza que é beleza em si, independentemente do ponto de vista. Nas coisas do mundo, tem coisas que a gente acha belas, tem coisas que a gente não acha belas. Isso pode ser razão de discordância entre as pessoas. Mas essa beleza é unanimemente bela. Ela é bela em si, independentemente de quem está vendo. Beleza que não se lhe apresentará sob nenhuma forma concreta, como for ao caso, de um belo rosto, ou de belas mãos, ou de qualquer outra parte do corpo. Nem sob o aspecto de um discurso ou conhecimento. Então, é uma beleza, digamos assim, sem uma forma específica, não forma no sentido platônico, mas sem uma manifestação específica, concreta, em um caso particular de beleza. mas é a beleza. Mas que existe em si e por si mesma, e é eternamente una consigo mesma, da qual todas as coisas belas participam. Porém, de tal modo que o nascimento e a morte delas, todas em nada a diminui, ou lhe acrescenta, nem causa o menor dano. Então, essa beleza era transcendente com relação às coisas belas. Você vê que ela determina o modo como as coisas belas são. Elas só são belas porque participam dessa beleza, como ele diz aqui. Agora, a gente pode destruir as coisas belas, torná-las feias, inclusive, que a beleza em si continue inafetada. E aí ele faz um resumo depois, um apanhado. Só assim deve alguém entrar ou ser levado pelo caminho do amor, partindo das belezas particulares para subir até aquela outra beleza, e servindo-se das primeiras como de degraus. De um belo corpo passará para dois, de dois para todos os corpos belos, e depois dos corpos belos para as belas ações, das belas ações para os belos conhecimentos, até que, dos belos conhecimentos, alcance finalmente aquele conhecimento que outra coisa não é, senão o próprio conhecimento do belo, para terminar por contemplar o belo em si mesmo. Então, a beleza na sua forma mais pura. Aquilo em razão do que as coisas são belas. O belo, a beleza. Enfim, tudo isso aqui é só para lembrar, só para ilustrar e naturalmente lembrar que o Platão concebe justamente graus de beleza. Esses graus de beleza são o objeto do nosso amor. Lembrando aqui que o tema, no fim das contas, é amor. Então, esses graus de beleza despertam o nosso Eros, vamos dizer assim. O nosso Eros está buscando essa beleza, descobrir essa beleza, que começa com os corpos belos, aliás, começa com um corpo belo individual, então, no nível mais baixo da realidade, é um corpo, e não é nem aquilo que é comum dos corpos, é só um corpo mesmo, um corpo belo. E daí, ele vai subindo de degrau em degrau até chegar na contemplação da beleza em si, no absoluto, naquele belo que não é este ou aquele belo. O que não é belo em um certo momento e em outro não. É o belo pura e simplesmente. É o belo tomado de maneira absoluta. E o Marcílio Fittino vai interpretar isso de maneira cristã, como sendo justamente um... Enfim, ele vai dizer que dá para conciliar isso com o amor cristão. Isso se conjuga com o amor cristão, para usar as palavras do Reale aqui. Para Fittino, em sua mais alta manifestação, o amor coincide com a reintegração do homem empírico à sua meta empírica ideia em Deus, o que se torna possível através de uma progressiva ascensão na escala do amor. Então, veja, à medida que vai subindo nos graus do amor, o Fittino vai, justamente, reconhecer que a gente vai se aproximando de Deus. Vejam que, nessa sequência que eu descrevi, que é a sequência que o Platão escreve, cada vez que a gente vai subindo mais nesses degraus, não só a gente continua motivado por aquele mesmo amor que nos impulsionou no começo, mas esses objetos, me parece que não seria errado a gente supor que esses objetos de amor que vão se tornando mais gerais até abarcar a própria beleza em si, eles são cada vez mais amáveis. A beleza em si é muito mais amável do que um corpo belo. Querendo ou não, essa subida que está sendo descrita aqui parece ter um pouco isso de fundo. A gente começa amando um corpo belo e depois vai vendo que, olha, a beleza é mais do que isso. A beleza se manifesta de outras formas e a gente tem que, cada vez mais, olhar para a beleza em si e não para as instâncias particulares da beleza. Então, veja, se torna progressiva a ascensão na escala do amor. Então, esse amor vai aumentando ao longo dessa escala. E, bom, essa escala progressiva é a escala de quê? Profitinho, né? É a reintegração do homem empírico, do homem concreto, homem singular, material, a sua meta empírica ideia em Deus. Então, ele concebe que existe a ideia do homem em Deus, ou algo análogo a isso, algo próximo disso, e que o homem, na medida em que vai amando, cada vez mais subindo nesses degraus, ele vai se reintegrando no seu modelo. Portanto, vai se tornando mais perfeito, mais de acordo com aquilo que é para o homem ser, considerando que Deus o fez com base nessa ideia meta empírica que se encontra nele próprio. Portanto, é uma espécie de endeusamento, um fazer-se eterno no eterno. Essa subida do amor vai se transformando num endeusamento, que me parece uma boa tradução, enfim, ele coloca como endeusamento, real, né? Mas que me parece uma tradução bastante direta do grego Theosis, né? Theosis, que é justamente um processo de deificação. Bom, deificação me parece talvez um pouco mais bonito, mas, enfim, eu não sei se ele está querendo traduzir esse termo aqui, mas, de fato, eu estou falando de Theosis porque é um termo que é muito usado na história do cristianismo, principalmente na mística oriental, para descrever justamente um processo de deificação ou endeusamento, né? Um tornar-se Deus ou tornar-se mais próximo dele, no sentido de tornar-se mais perfeito como ele, né? Sede perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito. Então, o processo de se aperfeiçoar, de tornar-se cada vez mais perfeito, é um processo de tornar-se cada vez mais como Deus. Ninguém está dizendo aqui, inclusive, que você vai chegar num ponto em que você vai se tornar Deus definitivamente, vai ser absorvido na divindade e pronto, e aí acabou você. No cristianismo, a gente não tem esse tipo de coisa. E, bom, mas, não deixa de ser um processo de tornar-se mais semelhante a Deus, pelo menos, né? É não que isso atinja um grau de identidade com Deus em algum momento. Bom, então é isso. Então, o processo de amor é um processo de ir amando realidades cada vez mais elevadas que em um belo momento, quando a gente ama a realidade mais elevada, que é Deus, a gente vai estar se conformando com esse modelo do homem que existe em Deus. aí o Fitino aí cita o Fitino, né? Certamente, aqui estamos divididos e truncados, aqui no mundo, né? Estamos divididos e truncados. Então, a gente tem muitas forças dentro de nós, vamos dizer assim, né? A gente tem preocupações divergentes, tendências divergentes no nosso interior, a gente quer uma coisa, mas deseja outra, e a gente está sempre repartido aqui, né? Nós somos como esse modelo do homem, só que um pouco quebrado já, né? Um pouco cadu. Mas, depois, ligados pelo amor à nossa ideia, a ideia com I maiúsculo, né? O modelo mesmo do homem, quando nós, através do amor, nos ligarmos de novo a essa ideia, voltaremos a ser íntegros, de modo que parecerá que nós primeiro amamos Deus nas coisas para depois amar as coisas nele, e que nós honramos as coisas em Deus, sobretudo para nos recuperarmos, e amando Deus, amamos a nós mesmos. Vamos ver isso aqui com calma. Parecerá que nós primeiro amamos Deus nas coisas para depois amar as coisas nele. Então, vejam, até traçando um paralelo aqui com o texto platônico, primeiro a gente começa amando o belo nas coisas, a beleza nas coisas. Ninguém nasce olhando para a beleza em si falando, caraca, que coisa maravilhosa, e cai num êxtase contemplativo. Eu não conheço ninguém que tenha passado por isso, então, nem relato de ninguém que tenha passado por isso. A gente se admira da beleza que há nas coisas. As coisas participam da beleza, consequentemente, são belas, e é isso que a gente admira inicialmente. A gente ama a beleza nas coisas, no primeiro momento. Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo a ver a beleza por detrás das coisas. Essa beleza que se manifesta nelas, mas que não é nenhuma delas, exatamente. E aí, ao longo do tempo, a gente vai deixando de ver Deus nas coisas para depois amar as coisas nele. Amar as coisas nele. E que nós honramos as coisas em Deus sobretudo para nos recuperarmos e amando Deus, amamos a nós mesmos. Então, veja, quando a gente chega nesse grau mais elevado de amar aquilo que é superior, de amar o próprio Deus, a gente ama as coisas que estão nele. E aí, eu penso aqui nesse sentido do... Pensei, no homem há a ideia meta... Aliás, no homem não, desculpa. Em Deus há a ideia meta-empírica do homem. A gente subiu até Deus e uma vez amando a Deus, a gente ama, consequentemente, a ideia do homem, o modelo do homem perfeito que se encontra nele. E daí, a gente volta a amar as coisas que correspondem a essa ideia do homem. Então, a gente passa a amar as coisas em Deus nesse sentido. Os polos como que se invertem? Se no momento a gente estava amando Deus nas coisas, agora a gente está amando as coisas em Deus, na medida em que elas se encontram nessa relação de participação com Deus. Na medida em que elas guardam essa relação de participação com Deus. E, justamente, ele diz aqui, o efeito disso é uma recuperação nossa. A gente ama Deus e, com isso, nós nos recuperamos. E, amando a Deus, nós amamos a nós mesmos. Porque o nosso modelo está em Deus, como a ideia do homem, a ideia metempírica do homem. E, consequentemente, nós estamos amando nós mesmos porque nós correspondemos a essa ideia. Nós temos essa correspondência. Então, um amor próprio é a consequência do amor que temos a Deus. Na medida em que nós participamos dele e que, enfim, quando nós os amamos, há esse processo de restauração e de uma gradativa realização dessa ideia, desse modelo do homem em nós. Bom, esses são os detalhes que o Healy dá aqui. Eu gostaria que ele tivesse dado mais detalhes sobre essa coisa do amor platônico, aliás, da leitura do que o Fittino faz do Banquete, mas, enfim, eu também não tive disponibilidade alguma para pegar no comentário do Marcelo Fittino. Fiquei muito curioso para ver isso depois, inclusive, mas, enfim, de todo modo, é isso que o Healy diz para a gente. E agora, ele traça uma espécie de histórico da teoria do amor platônico do Fittino em diante. Aparentemente, essa especulação do Fittino acerca do amor foi bastante influente, de modo que vários outros autores também vão falar de amor, também vão falar de amor inspirados em Platão e vão falar de amor inspirados no Platão relacionando com o cristianismo também. Vai ter toda uma tradição ao longo do Renascimento que vai se debruçar sobre essa questão. Ele diz aqui que a teoria do amor platônico teve ampla difusão na Itália. Ele cita aqui Piccolo della Mirandola, que é o próximo autor que a gente vai estudar, daqui a dois vídeos. Bembo, que eu confesso não sei quem é Castiglione, também não sei, pois o terreno já havia sido preparado pela difusão do Doce Estilo Novo e pelas temáticas a ele ligadas, mas também fora da Itália, especialmente na França. Então, teve Itália, principalmente ali que teve essa difusão, e na França também. Leão Hebreu, cujo verdadeiro nome é Yehuda Abarbanel, tendo nascido em 1460 e morrido em torno de 1521, em seus diálogos de amor, distinguiu-se de todos pelo frescor e originalidade, reelaborando essa doutrina de forma que fará sentir sua influência até mesmo na concepção do amor de intelectualis de Spinoza, de que falaremos adiante. Adiante, dá uns dois anos para a gente começar a falar disso, pelo menos. Talvez, é bom, vai demorar bastante para a gente falar de Spinoza. Então, beleza, Leão Hebreu teve essa importância, o Reale não descreve exatamente o que ele fez, mas a gente vai ver a influência disso se sentir já até o Spinoza. Então, vejam como isso teve uma história aí mesmo. Entre os muitos documentos relativos ao amor platônico, para concluir, lembraremos a bela altercação de Lourenço de Médici, que mostra a grande penetração dessa doutrina do amor e põe em grande saliência o conceito de que, amando a Deus, nós nos elevamos à altura dele e que nossa alma, amando, se converte em Deus e sobre o Deus visto se dilata. Enfim, Lourenço de Médici também, a figura da família de Amédici conhecidíssima, também escreveu sobre isso. Então, vejam como isso alcançou, de fato, bastante gente aí na sociedade renascentista. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente finaliza a doutrina do Marcínio Fittino com a questão da magia, qual que é o papel que isso... o que ele entende por magia, como ela funciona, quais são os seus métodos e quais são os seus tipos também, e qual que é o papel disso no pensamento dele. mas, enfim, eu gostaria então de agradecê-los por assistir esse vídeo. Apoiem o canal financeiramente pelas diversas maneiras que estão listadas aí na descrição, deem like no vídeo, comentem alguma coisa, inscrevam-se no canal e, o mais importante, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é muito, muito importante. Um beijo, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.